A OIE, Organização Mundial de Saúde Animal, certificou hoje novas áreas do Brasil livres de aftosa, sem vacina. Até então, só Santa Catarina tinha esta certificação. Quem traz mais detalhes sobre as novas áreas certificadas é o Tiago Silva. Bom dia, Tiago. Novidades positivas para a gente. Bom dia, Juliana. Bom dia, Simone. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Agromanhã. Novidade muito positiva, muito boa para todos os pecuaristas do Brasil. Principalmente aqueles que visam o mercado externo. Nessa nova certificação colocada pela Organização Mundial de Saúde Animal, que certificou hoje novas áreas livres da febre aftosa. Antes nós tínhamos Santa Catarina e agora se integra também a Santa Catarina nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia e Acre. Além de boa parte do Amazonas e também do Mato Grosso. O Brasil já é considerado livre de febre aftosa com vacina. Essa certificação sem vacina abre todos os precedentes possíveis e, claro, abre também mercado para países que só compram carnes onde não tem a vacina. Então é um novo nicho de mercado que chega aí para os produtores, para os pecuaristas. Nesse momento, no Ministério da Agricultura acontece uma live aí com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, junto com o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal, e também o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Marcos Pontes, dentro de outros secretários e outras autoridades, o presidente da FPA também está presente por lá. Nós vamos acompanhar agora essa live com a ministra Tereza Cristina. Febre aftosa sem vacinação, o que corresponde a 20% do nosso rebanho bovino. No caso da suinocultura, quase 50%, governador Eduardo, do rebanho brasileiro passa a estar em zonas sem vacinação. E 58% dos frigoríficos de abate suínos com CIF, que é o nosso Serviço de Inspeção Federal, estão agora em regiões com esse novo status sanitário. Ressalto o empenho dos pecuaristas brasileiros e de toda a cadeia produtiva da carne bovina e suína em cumprir as normas sanitárias. Saliento a dedicação dos servidores do Ministério da Agricultura e dos órgãos estaduais de defesa agropecuária, que trabalharam incansavelmente para a execução do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, o PNEFA, que nos permite, no dia de hoje, celebrar esse reconhecimento internacional. Cabe também destacar a sintonia do trabalho envolvendo os governos, através dos seus estados e seus funcionários das defesas sanitárias. E no sentido de que isso tem que ter o nosso compromisso de fortalecimento contínuo dos serviços veterinários dessas regiões. Nós estamos aqui começando um marco, uma nova era, mas precisamos aí dos serviços dos estados muito atuantes daqui para frente. Tenho que mencionar a importância da indústria brasileira de produtos veterinários, que há várias décadas atua em parceria com este ministério, nas campanhas de vacinação. O papel dessa indústria foi fundamental na erradicação da febre aftosa em todo o território brasileiro. Resultado alcançado em 2018 e segue, com sua importância, fornecendo vacina de qualidade para as demais regiões do país que permanecem com as campanhas de vacinação. Lembro que a responsabilidade do Serviço Veterinário Oficial aumenta com essa mudança de status sanitário. Dessa forma, a manutenção da conquista hoje concretizada dependerá da continuidade do apoio e do investimento nos serviços de defesa agropecuária. O reconhecimento da OIE significa confirmar o elevado padrão sanitário da nossa pecuária e abre diversas possibilidades para que o Ministério da Agricultura trabalhe pelo alcance de novos mercados para a carne bovina e para a carne suína, governador Ratinho, assim como pela ampliação dos tipos de produto a serem exportados aos mercados que já temos acesso. Comemoramos hoje, mas seguimos trabalhando diariamente para o fortalecimento da defesa agropecuária nacional, mirando no objetivo de levar todo o Brasil para a condição de livre de febre aftosa sem vacinação. Eu quero aqui, de verdade, em nome do governo brasileiro, do governo do presidente Jair Bolsonaro, agradecer aos estados pela colaboração. Se vocês não tivessem, junto conosco, dado essa força toda aos serviços estaduais, que é quem está lá na ponta e que vai dar continuidade a esse trabalho, nós não teríamos chegado ao dia de hoje. E agora, eu acho que muitos estados virão, nos próximos blocos, se juntar, porque nós temos aí um programa que é até 2026, Geraldinho. Nós teremos que, o nosso objetivo é deixar o Brasil todo livre de febre aftosa sem vacinação. Muito obrigada a todos vocês e que hoje seja realmente um marco na defesa sanitária do Brasil. Está certo, nós vimos aí a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falando muito bem, agradecendo o empenho de todos os estados e, claro, quando se empenha, e esse agradecimento também se estende a todas as remateras, ao próprio Ministério da Agricultura, que fez saber um trabalho excepcional de abrir espaço para mais áreas livres da febre aftosa. E no final do pronunciamento da ministra, ela fala também do esforço que vai ser feito para colocar o Brasil todo livre de febre aftosa e sem vacina, com certeza, nas palavras da ministra Tereza Cristina. Hoje é um marco para a agropecuária brasileira. Volto com você, Juliana, com você, Simone, e segue vocês daí. Amanhã estou de volta aqui no Agro Amanhã. Tchau. Tchau.